Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o seu bolso, sobre a maneira pela qual você administra suas finanças pessoais. Merula Borges, especialista em finanças da Confederação Nacional dos Logistas, conosco. Merula, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigada pelo espaço, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Merula, a primeira pergunta é o seguinte, me explica. Eu soube outro dia que eu estou na lista dos devedores, porque eu comprei o cartão de crédito e comprei várias prestações. No momento que eu fiz dívida, eu apareço nos dados lá como devedor, mas não sei se eu vou aparecer como inadimplente. Tem essa diferença entre os inadimplentes e os endividados. Quem se endivida é quem coloca aquela parcelinha, quem compra algum item e faz aquela parcela de alguns meses. Seja no cartão de crédito, no crediário ou num financiamento. Isso é se endividar. Agora, estar inadimplente significa que você deixou de pagar algum item, deixou de pagar alguma parcela daquele endividamento que você tinha feito. Compreendo. Quer dizer, eu sou inadimplente a partir de quantas parcelas eu deixo de pagar. Por exemplo, não paguei o condomínio um mês, eu já sou inadimplente? Essa regra é definida pelas próprias empresas. Algumas empresas têm políticas mais duras e a partir de cinco dias em atraso elas já negativam o nome. Outras empresas acabam esperando um pouco mais, tentando às vezes conversar com o cliente, negociar antes e depois colocam o nome da pessoa nos registros do SPC. Quer dizer, no momento que o meu nome está colocado lá, já sou inadimplente, é isso? Exatamente. É, anteriormente, depois de duas ou três prestações que você não vai pagar, que são atualmente, até cinco dias? É, tem empresas que são mais duras, sim. Tem empresas que esperam cinco dias e a partir disso ela já pode negociar. Isso vai depender realmente da política da empresa. Ela não tem um prazo mínimo para negativar o seu cliente. Perula, é possível a gente determinar quais são as principais causas dessa inadimplência ou não? A gente fez uma pesquisa e pela nossa pesquisa tem uma questão de renda que a gente pôde observar, tanto que 74% dos inadimplentes são das classes C, D e E. E aí eles declaram que entraram nessa inadimplência por uma diminuição da renda de si mesmo, ou uma perda de emprego, ou uma renda menor que tem agora, às vezes prestavam algum serviço, fazia algum serviço autônomo e agora tem menos demanda, ou também algum imprevisto, como o problema de saúde, alguma morte na família, manutenção da casa do carro, e ainda tem aqueles que alegam que foi alguma perda de emprego de um ente da família. Então, uma perda na renda familiar também afeta, são os principais motivos que levaram as pessoas a sair da inadimplência. Mas a gente tem também aqueles que admitem que gastam mais do que deveriam, que gastam às vezes para se sentirem melhores, para ficarem mais animados e mais felizes. É, ou às vezes por emoção, né? Passa na frente de uma vitrine... É, exatamente. 23% disseram que estavam tristes e acabaram comprando para se sentir melhor. Tem alguns também, 27%, 25%, que queriam comprar algo novo para usar em algum evento importante, para se sentirem mais valorizados. Então, tem essa questão de, às vezes, gastarem demais mesmo, por impulso mesmo. 25% admitiu que é difícil controlar os seus impulsos, né? E que acaba comprando mesmo, 54% diz que acaba comprando sem saber se vai poder pagar ou não. Quer dizer, a emoção pesa muito, então, na inadimplência? Pesa muito. A gente sempre recomenda que as pessoas não façam compras quando estão tomados por algum tipo de emoção forte, ou muito tristes, ou muito animados, para não terem problema de comprarem em excesso e depois acabarem se arrependendo e ficarem inadimplentes. Uma educaçãozinha financeira ajuda isso ou não? Ajuda muito, faz muita diferença. Não só na hora de se endividar, porque tem aqueles que alegam que não negociaram muito bem no momento da compra e tem também uma questão de depois, se está endividado, acabou entrando em algum, teve algum imprevisto. A gente vê, por exemplo, que o segundo maior motivo é essa questão de imprevisto, né? Então, ter uma reserva de emergência já faz a diferença, não só, tanto para ter essa educação financeira, para não se endividar demais, para não acabar na inadimplência, como também para negociar depois que já está endividado. 71% disse que se endividou, negociou, mas não conseguiu pagar depois que renegociou, fez a renegociação da dívida. Perfeito. Merula, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado. Merula Borges, especialista em finanças da Confederação Nacional dos Legisos. Tenho muita emoção.